Olha, vai a júria popular, a médica Virgínia Soares de Souza, acusada de antecipar a morte de pacientes da UTI do Hospital Evangélico. Isso aconteceu, você vai lembrar, isso foi em 2012, né? Ela já tinha sido absolvida em 2017, mas o Ministério Público apresentou novas denúncias. O Tribunal de Justiça do Paraná atendeu uma apelação do Ministério Público que recorreu da decisão de 2017 que nocentava a médica. Virgínia Soares de Souza vai a júria popular e deve responder por homicídio doloso. A médica, que era chefe da UTI do hospital e mais quatro réus que também vão a júria popular, foram acusados de antecipar a morte de sete pacientes do hospital, considerado um dos maiores da capital entre 2006 e 2013.